Sejam muito bem-vindos para mais um Papo Planinauta aqui, o terceiro Papo Planinauta, essa série que eu convido amigos, convido produtores de conteúdo aí, pra trocar uma ideia sobre um assunto, e o assunto de hoje é muito legal, que é colecionismo. E eu não poderia deixar, né, de convidar duas pessoas aqui que manjam muito bem do assunto e gostam muito disso, que é meu amigo Elba, do Fazendo Nerdice, e Henrique, da BlackerLot. Vocês estão bem, meus amigos? Como é que vocês estão? Eu tô sentindo como se você tivesse falado. Eu não poderia deixar de chamar os dois malucos que compram, gastam rios de dinheiro, umas porcaria mais velha que eu, e ficam todo feliz se gabando no WhatsApp. É mais ou menos essa a sensação, Henrique. Exatamente, pô, exatamente. Pra que comprar um imóvel quando você pode comprar caixas de papelão dos anos 80, né? Pô, aquela Lightface ali atrás tá bonitona, viu, Henrique? Não tinha visto ela não, parabéns. Obrigado. Chegou esse mês, hein? Inclusive, vocês dois compartilham um colecionismo muito grande que é de retro games, né? Pois é. Quer dizer, não, 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 não. Eu coleciono retro games, Henrique, coleciono Master System. Hum... Entendi. Obviamente que o assunto principal aqui é o Magic The Gathering, mas a gente não vai ter como não abordar outras coisas. Inclusive, se preparem aí na cadeirinha de vocês, porque esses dois aqui vão mostrar uns negócios muito legais. Uma coisa que o pessoal sempre pergunta pra gente, acho que vocês já estão acostumados com isso, que é quando você começou a jogar Magic, como você começou a jogar Magic. Mas uma coisa que eu fico curioso é qual que era, em que situação, em que estado vocês começaram a jogar Magic? Era um, obviamente... Era o quê? Pernambuco. Não. Ok, cara. Beleza. Mas em qual contexto... Era aí, essa era a palavra que eu esqueci. Elbiga, em qual contexto você começou a jogar Magic lá em Pernambuco, cara? Cara, desde criança eu gostava muito de colecionar coisas. Meus pais já gostavam de colecionar coisas. Eu tava até comentando que eu viajei pro Peru, México, Chile, e eu trouxe moedas de lá. Eu literalmente trouxe uma caneca cheia de moeda latino-americana pra dar pra minha mãe, porque eu não coleciono mais moedas, mas ela sim. Sabe, só de gostar de pegar e organizar na gaveta e aí ficar olhando. Não é nem uma parada do valor da coisa. Não é... Minha mãe não tem uma coleção de moedas antigas. Bom, pra mim é antiga porque minha mãe... Mas não é tipo, ah, não, coleção de moedas do século XIX. É essa parada de, pô, eu tenho aqui essa gaveta cheia de moedas de vários anos, de vários países. Ah, olha, uma moeda de lira italiana. Porque quando minha mãe foi pra faculdade, foi pra Itália quando ela era jovem, não existia euro ainda. E aí ela pegou lira italiana, acho que é marco alemão, escudo alemão. E aí ela tem um monte de moedas e ela acha um barato. É meio que nessa família de que a galera gostava de colecionar coisas. Você vai lembrar que nos anos 90, colecionar papel de carta era uma coisa. Colecionar... Quando acabaram as fichas de orelhão, colecionar cartão telefônico era uma coisa. Eu tinha coleção de cartão telefônico e isso deve estar na casa da minha mãe até hoje. Não, não. Não, eu como moleque colecionava... Eu colecionava latinha de refrigerante. Eu pegava todo refrigerante diferente. Aí eu lavava a lata e ia empilhando, na verdade ser dito, no canto, numa pastilheira no quarto. Mas eu sempre gostei muito de colecionar. E aí quando apareceu... Tanto que esse foi o meu grande atrativo do médico, tá ligado? Foi tipo, pô, é tão legal quanto uma coleção e você também consegue jogar com isso. E aí, mano, aí deslanchou. E você, Henrique, você é de São Paulo, né Henrique? Eu nasci no interior de São Paulo, tipo, literalmente, zona rural. Mais de 400 quilômetros da capital e o Magic lá teve uma relação, de certa forma, engraçada. Mas primeiro eu tenho que conceitualizar, assim como o Elba, que o meu colecionismo, em partes, veio por causa da minha família. Eu, quando eu era muito pequeno, mas tipo, muito pequeno mesmo, eu tinha, acho que, uns 6 anos, 5 anos. Começou a, acho que, a primeira grande febre de colecionismo dos anos 90 no Brasil, que foi o Geloucos Coca-Cola. Nossa! Caso alguém não lembre, eram uns bichinhos pequenininhos que você ficava por tampinhas de coca. E isso simplesmente aconteceu na minha vida. Meus pais chegavam com as tampinhas, davam pra mim. E os amigos dos meus pais faziam a mesma coisa e eu ia nos postos de troca. Na cidade só tinha dois postos de troca, que era uma sorveteria e o único mercado da cidade. E eu ia lá e trocava, e aí eu comecei a fazer minha primeira coleção. Inclusive, eu completei na época e tenho ela até hoje, que é dos Geloucos da Coca-Cola. E, depois disso, várias coleções aconteceram. Taz, almas chips, várias coisinhas. Eu entrei no mundo do Pokémon Trading Card Game em... 99, 2000, que foi mais ou menos quando começou o Pokémon Trading Card Game. Inclusive, eu guardo os decks, que é uma das minhas coleções. Inclusive, os decks da primeira edição... Pergunta que nunca é aquela. Esses são daquela época ou você adquiriu depois pela nostalgia? Não, estão daquela época. Esse é daquela época. Eu tenho um outro daquela época que tá na casa dos meus pais. Esses dois aqui, o tio Sam me mandou de presente... Não, desculpa, esses dois. Esses dois aqui, o tio Sam me mandou de presente, caixinha vazia. Porque eu já tinha os decks, todos os manuais e os itens de dentro, tá ligado? Só faltava caixinha vazia. Eu tenho todos os decks, tenho tudo. Só não tenho todas as caixas, porque algumas se perderam. Henrique, mostra a parte de cima dessa caixa na câmera, por gentileza. A azul que tá detonada? Não, 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 a amarela. O zap, o psíquico e elétrico. Exatamente essa aba de cima. Calma, o Henrique veio preparar. Caraca, o Wizards of the Coast. Meu Deus, isso é muito velho, cara. Ela distribuía no Brasil. A parte de cima eu tive a impressão de que tava o selo de produto pra jogar avançado. Intermediário. 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 Que era exatamente o que o Wizards botava no Magic também, né, naquela época. É, exatamente. Essa aqui não tem. Mas é, tipo, o primeiro contato que eu tive com o card game foi essa parada aqui. E aí, com o meio de pessoas ali que tava jogando comigo, surgiu um cara que era, tipo, primo de um desses amigos e ele mudou pra cidade. E aí, isso já era 2001. E aí esse cara mostrou o Magic pra gente. Nossa, forasdeiro chegou com as drogas pesadas. Assim? A galera com drogas leves, o cara chega com o mais alto nível lá. E aí eu, pô, adorei o Magic e, ironicamente, eu comprava esses decks na Rehap. Eu viajava ali uns, sei lá, uns 60, 70 quilômetros pra ir em outra cidade grande da região que tinha uma Rehap, um shopping. E aí eu ia com meu pai lá, ele comprava os deckzinhos e tudo mais. E aí tinha Magic lá também. E aí um dia eu fui e vi o Magic e falei, ô, eu quero aquilo ali. Aí chegou uma data comemorativa, sei lá, dia das crianças, aniversário. Meu pai me deu o meu primeiro deck de Magic, que foi da edição de Odisseia. E, ironicamente, eu tenho a coleção completa de Odisseia, né, aqui. Lógico que faltam alguns slots, porque eu sou comandeiro e enfiei as cartas caras nos decks de comando, como vocês podem ver. Eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo. Mas eu tenho a coleção, tipo, basicamente completa. Nossa, cara, que nostalgia, né, mano? As tokens da época, não sei se alguma pessoa mais jovem já viu essas tokens como eram antigamente. Sim. Elas são bem diferentes. E eu tenho esses coletivos, pô. Mas esse aí você foi colecionando ao longo do tempo, né? Foi, tipo, fechando a coleção, foi atrás de fechar a coleção ao longo do tempo, né? Sim, Odisseia, eu me preocupei em começar a colecionar lá pra 2012, mais ou menos. Aham. 2013. E aí eu fui completar uns anos atrás. Sim. Faltava ainda carta em comum de 50 centavos, até, sei lá. Ah, você vai, ah, depois eu pego, depois eu pego. Aí um dia eu tava numa loja via carta, falei, opa, Nier 20? É agora. Me dei. Depois eu pego. Me dei. Chegou o dia. É, né? Esses perigos, depois eu pego, depois eu pego, foi que eu tive que pegar os fracos aí, meio carinhos, né? Há alguns anos atrás. É raro, mas acontece bastante, né? É, mas ainda bem que eu peguei, porque depois de um acontecimento recente aí, os fracos explodiram, né? Mas assim, o Elba, o Henrique falou agora que o Henrique falou agora que o primeiro estalo dele aí de começar uma coleção dentro do Magic em si, foi ali mais ou menos em Odisseia. Você ter, quando que foi o seu primeiro estalo e foi com o que dentro do Magic? Cara, tem uma diferença aí entre a primeira coisa que eu quis colecionar e a primeira coisa que eu efetivamente comecei a colecionar. Quando, porque assim, como eu morava em Recife, o acesso à Magic era precário, pra dizer o mínimo. E literalmente, tinha uma unidade de loja na cidade que ficava dentro de uma livraria no shopping, e aí ela trazia, sei lá, três caixas de booster e acabou, acabou, meu irmão. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não comprou mais. Então era uma coisa meio, tipo, era o conceito de achar legal e querer e tal, mas não tinha real acesso. Quando eu descobri a existência de Angloude, aí eu endoidei, eu falei, nossa, que negócio bacana. Cara, Angloude, coleção de zoeira, uma coleção de piada, porra, que bacana, que animal. E aí, alguns anos depois, eu troquei o meu Dreamcast por uma coleção fechada de Angloude. Eu achava, tenho ela até hoje. E a primeira que eu comecei a colecionar foi Unhinged. Foi a segunda coleção de Angloude. Como ela não era legal pra jogar, eu meio que comprava como pacote de figurinha. Tipo, absolutamente álbum da Copa. Sim. O booster custava 15 reais, o terreno básico que vinha no booster valia entre 10 e 12, dependendo de qual terreno fosse. Aham. E eu não tinha particular interesse em pimpar os terrenos. Então eu tinha um guardião de cara pra mim, eu fazia exatamente pique álbum da Copa. Eu ia comprar booster, aí comprava os boosters, pegava, juntava figurinha repetida pra trocar, tal, arrumava na pasta, e os terrenos eu passava pra frente pra sustentar o vício, porque mesmo a 15 reais o booster, eu não tinha dinheiro em 2004 pra ficar... Não lembro se era 2004, 2003, mas não tinha dinheiro pra comprar booster à vontade, não. A 3 a 5 reais o booster dava pra comprar até bastante, mas a 15 conto não dava, não. Caramba. E essa então foi a primeira coleção que você começou a ter, então foi de... Da segunda, né, Unhinged. É, é, porque eu já tinha a glude completa, e aí Unhinged eu comecei a colecionar, assim, na unha. Eu tentei fazer a mesma coisa com Unstable, só que aí Unstable... É, por isso que eu não tô mostrando ela aqui, as coleções já meio que viraram book. Porque em Unstable eles já fizeram Unstable a maior coleção de Magic até então. A galera não percebe isso, mas como várias cartas de Unstable tem 4 artes diferentes, ela tem mais de 500 cartas, tá ligado? Quando ela saiu, em quantidade de variantes, era a maior coleção que tinha. Aí eu falei, mano, não tem como... Antes eu tinha a pasta dedicada pra isso e tal, eu fui até pesquisar. Tem nem pasta que cabe aqui. É, literalmente, literalmente não existe uma pasta onde caiba. Parece que agora tem, mas na época não existia uma pasta que coubesse Unstable inteiro. Eu falei, ah, então, se não for conseguir botar na pasta, eu vou botar na caixa. Mas aí pra botar numa caixa e deixar uma caixa no fundo do armário... É triste, né? É, é, é. Sem vida. Sabe, eu... O meu magiquinho, eu mantenho ele aqui, as puas, as coisas. Hoje em dia, isso vai soar meio babaca, mas eu coleciono carta Legacy. Literalmente, eu... Calma, você... Vamos lá, calma, vamos lá. Você coleciona cartas Legacy ou você coleciona uma pool de cartas que jogam Legacy? Desculpa, você tá certo. Eu coleciono uma pool de cartas que jogam Legacy. Eu tenho muito mais carta Legacy... Frequentemente eu pego carta Legacy que eu não... Mesmo que eu não gosto, que eu não tenho interesse em jogar... Tipo, eu não particularmente gosto de jogar de combo. Aham. Eu tenho uns 4, 5 decks de combo inteiro. Por quê? Ah, porque achei barato, porque peguei numa troca, porque... Olha, isso aqui é... Que a galera... Sempre... A galera quer ver. A galera quer ver. Olha, meu Jesus Cristo amado. Olha só. Senhor do céu, que beleza. E tipo, eu não... Esse aqui tá faltando porque eu joguei de RG segunda-feira, não desmontei o deck ainda. Aham. Mas não tem nem necessidade disso. Ninguém precisa de 4 de cara do Allende. Nenhum deck usa 8 do Allende tendo 4 de um, 4 de outro, tá ligado? Aham. Eu vi recentemente que o André do Motivo, nosso amigo aí também, ele fez uma série de vídeos da coleção dele de Pauper, que eu acho que é mais ou menos a mesma ideia que você, né, Alba? Tipo, ele tem a coleção das cartas que jogam Pauper, isso. E aí eu vi que ele guarda elas em shield, né? Porque quando ele quer jogar, ele só pega os mesmos shield da mesma comum, monta o deck e depois desfaz o deck e bota de volta na pasta. Tu tem essa pegada aí também? Sim. Eu mostrei na... Acho que não dá pra ver na câmera, mas as cartas, elas estão guardadas na pasta, todas double-sleeved. Aham. Tá vendo a bordinha vermelha ao redor? Aham. É o sleeve... A bordinha vermelha, ó. Verde ao redor. Eu lhe asseguro que por dentro tem mais um sleeve. Todas elas são guardadas double-sleeved na pasta. Então, quer jogar aquele legacyzinho lá na Epic, né, que vira e mexe tu tá lá com a galera, comunidade crescendo. Cara, monta o deck pra jogar ali, você tem produzido bastante conteúdo também de decks diferentes, né? Então tá tudo à mão, né? Monta o deck ali na hora e tá pronto. Exatamente. Legal. E aí, agora eu comecei a jogar o Flesh and Blood, eu percebi que é gostoso demais colecionar a lendária de Flesh and Blood. Jesus Cristo. Isso aí tu tá abrindo nos pacotinhos ou você tá indo atrás em troca e etc? As duas coisas? Iago, eu abri, eu precisava de uma comum da edição. E aí eu tinha uma caixa dela lacrada aqui, aí eu falei, porra, é comum, velho. Normalmente, em uma caixa de Flesh and Blood, você consegue todas as comuns e raras da edição. Porra, nenhuma loja no Brasil tem essa posta comum. Eu vou abrir essa caixa e vou conseguir a minha comum. Aí você descobriu porque nenhuma loja do Brasil tinha carta comum, né? Eu não consigo achar comum nas caixas em busca de Flesh and Blood. Vou abrir a lendária. Esquece, isso aqui é tudo comprado, trocando, negociando. Porque boa parte da... Aí vai uma coisa que eu acho que é de uma habilidade do colecionador, que eu presumo que o Henrique tenha, e eu recentemente descobri que não é uma coisa que todo mundo tem. Se você só compra e prio, beleza, você vai na loja, olha o preço e acabou-se. Quando você entra nessa brincadeira de jogo colecionável, você cria essa habilidade de ir a tais, de negociar, de fazer conta-proposta, de identificar, por exemplo, um anúncio mal escrito. Caramba! Isso aqui é uma Cold Foil de First Edition de Tales of Avaria. Essa carta especificamente, eu peguei ela por quase um terço do que ela vale. Assim, eu peguei ela por pouco menos de 200 e ela é uma carta de pouco mais de 600 reais. Como isso? Ficou simples. O maluco anunciou, ele escreveu no anúncio, vendo tal, 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 tal carta, sem falar de edição, de estado, de condição de qualidade. Aí ele colocou no grupo do WhatsApp 49 fotos. E as primeiras fotos que aparecem era foto de porcaria, era foto de book. E aí lá no fundo, lá no meio das fotos, uma foto da cama do cara, vista de cima, cheia de carta. Aí o olho clínico, viu? Peraí. Esse Shock Charmers é Cold Foil de First Edition? Pará! É! Porra! Se ele tivesse anunciado, vendo o Shock Charmers Cold Foil de First Edition, ele tinha vendido só isso aqui, por mais caso que ele já vende na coleção inteira. Falei, não, então, pô, então eu quero isso aí. Então me vê essa coleção aí toda aí. É, exatamente, eu peguei uma, é que essa tá na mochila que eu... Só pra galera de casa que não manja do Flash and Blood, o Cold Foil, né, hoje é o pimpe do pimpe máximo do Fab, né? Eu tecnicamente tenho um nível a mais que são as Marvel, e o Panaka aqui também começou a colecionar, aqui. São as aqui, as... São um dragão Marvel. Caralho! É Full Art Foil? É Full Art, Cold Foil e dupla face. Esse, especificamente, é dupla face. Entendi. Caraca, dupla arte tem coisa também? É. Massa, mano! É, essa é a câmera pra mostrar, aqui, eu sei. Aí, é show. Mas, quando o Flash and Blood saiu, era assim, a primeira onda de impressão das caixas tinha Cold Foil. Aham. E só essa. Então, assim, se você esperasse a segunda leva de impressão, já era impossível conseguir Cold Foil. E aí, é umas palavras, tipo, isso já aconteceu outra vez também, o maluco tava vendendo um... Vendendo por mil reais o deck com a Cold Foil que ela sozinha vale mil e quinhentos. Caraca. Literalmente, peguei o deck dele de mil reais, tirei a Cold Foil de mil e quinhentos e vendi o resto do deck por setecentos. E aí, efetivamente, eu peguei a Cold Foil de mil e quinhentos por trezentos reais. Aham. E eu sinto que essa... Esse tesão de ficar garimpando anúncio... Aham. É entendendo... Não, não é só garimpar anúncio, é garimpar anúncio mal escrito. Anúncio bem feito, você não vai sair lucrando nisso. Aham. Mas esse tesão de ficar procurando, fuçando anúncio mal escrito, anúncio mal feito, foto mal tirada, foto turva, é uma coisa que o cara que coleciona... É hobby. Aham. É verdade. É literalmente isso. Eu não paguei... Essa aqui tá tudo em top loader porque é tudo carta lendária. Cara, difícil de encontrar. Eu não paguei o que elas valem, eu não paguei metade do que elas valem. Aham. Ué, mas se fosse pra pagar o preço cheio, eu comprava em loja, né? É, né? É isso. Eu acho que tem um pouco disso, né, Henrique? Tu tem alguma história desse tipo, né? Pô, pra pagar o preço da carta, ainda é difícil, né? Ainda mais card game, né? Quando a gente entra em outras coisas, tipo figurinha, Tazo, Gelouco, que não existe um mercado assim tão aberto que você vai na loja e compra... Loja de Tazos da comunidade. Então... Nossa, assim... Né? Não existe um mercado, né? Tipo... Mas e aí? Você tem alguma história boa também igual essa do Elba? Tipo assim, cara, encontrar um bagulho que você queria muito por um preço muito bom. Eu tenho um... Eu tenho tipo um ciclo assim, né? Que o Elba falou da parada do colecionismo que é engraçado. Que tipo... Sei lá, dia sim, dia não. Então, eu tenho um rolê assim, né? Um padrão. Que eu pego o smartphone, aí vamos lá. Mercado livre. Eu coleciono um negócio que o Elba falou no começo aí do bate-papo, que é bem atípico. Vou até dar uma mostradinha aqui. Tá? É isso aqui. Isso aqui é um videogame que ele é relativamente mais velho do que o meu... Ele existiu antes do meu nascimento no Brasil, tá? E eu tive contato com isso porque meu pai comprou isso aqui antes de eu nascer e me deu o videogame. Isso aqui é o Master System. Meu Deus. E a Tectoy trouxe isso aqui pro Brasil, que era o videogame da Sega, né? E eles lançaram, inclusive, aqui no Brasil algumas coisas exclusivas que só tiveram no Brasil. Tipo o jogo da Turma da Mônica. Lógico, só teve no Brasil, né? Chapolin só teve no Brasil. Caraca, que foda. E antigamente tinha até as caixinhas de papelão. Imagina o quão infernal é você preservar uma caixinha de, sei lá, 89. Tá ligado? Então, tipo, é bem complicado. E aí, tudo... Geralmente, ela se desfaz sozinha, né? É, sim. Eu tenho até cuidado pra relar nisso aqui, cara. Olha que... O negócio, ela realmente vai se derretendo. E... Dia sim, dia não. Pega o meu smartphone e eu vou lá. Mercado Livre. Jogos Master System. E, bicho, eu vou do A até o Z. Meu Deus. Aí eu vou OLX. Jogos Master System. Shopee. Jogos Master System. Enjoy! Eu vou em todos os aplicativos de negociação. Então, rola esse rolê, tá ligado? E, eventualmente, tu acha uns negócios, assim, tipo... Num preço bacana e tudo mais. Eu já achei algum ou outro jogo, assim. O que acontece bastante muitas vezes também é, tipo... Aparece um jogo, tipo, muito caro, tá ligado? Tipo, sei lá. O jogo de... O cara tá vendendo o jogo por 700 reais. Tá ligado? Um cartucho desse. É, 700 reais. Aham. Aí, beleza. Você tem só esse jogo aí? Porque eu vou ter que gastar 30 reais de frete. Você não tem mais alguma coisa pra valer a pena? O cara tá gastando 700 reais no jogo e tá preocupado por 30 reais de frete. Mas, beleza. Não tem mais alguma coisa. Aí o cara começa a colocar os jogos ali que ele tem além. Aí eu falei, bom, se eu levar esse, esse e esse, você não consegue fazer... Aí, no fim das contas, o de 700 já acaba saindo por uns 400 e pouco, tá ligado? Porque você já tá levando uns 5 jogos ali, né? E aí, esse tipo de coisa, tu vai aprendendo com o tempo, tá ligado? Que, tipo, o cara, ele vai ficar empolgado em te vender 3 mil reais. Mais do que se você fosse vender 700. Claro. Só que, eventualmente, você conseguiu, ele faz uns mil reais de desconto nessa brincadeira. Então, você vai ganhando essas skills no meio do negócio aí, né? Que é o tipo de doideira que a gente acaba fazendo às vezes, né? Mas é o tipo de skill que você ganha. Sabe o que é uma dica boa pra quem coleciona jogos específicos? Quando você tá procurando jogos, não dá. Mas quando você fala, ah, não, eu queria encontrar esse jogo específico... Procura com o nome errado. Eu peguei meu Gunstar Heroes de Mega Drive. Pô, sem sacanagem, eu passei mais de 10 anos procurando esse jogo. Caraca, mano. O Gunstar Heroes, ele é um jogo da Treasure, que é considerado um das melhores fabricantes de jogo de tiro de todos os tempos. É assim, é um jogo de ação... Isso é muito nostálgico, meu Deus. Com caixa e o manual. E esse jogo de Mega Drive foi lançado depois que o Sega Saturno já tinha saído. Então, a tiragem dele... A tiragem foi muito baixa, as vendas foram muito baixas. É um jogo difícil de encontrar. E eu passei, literalmente, mais de 10 anos procurando ele. Nossa. E eu encontrei ele escrevendo o Gunstar Heroes. Mas tu escreveu sem querer ou tu escreveu, tipo, por querer? Não, 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 não. Não, 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 como eu falei, essa é a dica que eu dou pra quem tá procurando um jogo específico. Procura pelo nome errado. Caraca. Porque é a frequência que o maluco colocou. Que aí foi o que eu encontrei. Eu encontrei, normalmente, só o cartucho, só o cartuchinho dele, vende por uns 500, 600 conto. Caraca. Aí eu encontrei, com o nome errado, claro, encontrei com caixa e manual por 700. O que já não é um preço ruim, porque, sério, galera, a caixa e manual de videogame vale uma grana. Mais que o jogo, geralmente. Mais que o jogo, geralmente. Só que o anúncio tava lá há seis meses. Com quase nenhuma visualização. Porque quem vai encontrar o anúncio com o nome errado? Aí eu cheguei no cara e perguntei. Oh! Você tá com esse jogo parado aí faz seis meses, man. Se você fizer por 500, eu levo. E aí eu, basicamente, peguei o jogo completo. Pelo preço do cartucho solto. Caraca. O Henrique falou, esse tipo de... É a parte mais legal. Você pega com o tempo. Você vai aprendendo, vai desenvolvendo com o tempo. E como que você... Agora, uma pergunta muito séria e honesta. Porque, assim, cara... Jogador de Magic, eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu tô falando. E a galera que tá assistindo também vai entender. A gente gosta muito de relacionar o Magic a investimento, né? De tipo assim... Ah, eu vou gastar aqui esses mil reais com esse deck. Ou então, nossa, eu tô comprando essa cartinha só por 200 reais. E ela vale 300. E daqui a cinco anos vai valer 500, sabe? Pensando no futuro, né? Pô, tô gastando agora, mas isso aqui vai valorizar. No futuro eu vendo por mais, não sei o quê. A gente tem muito essa relação com o Magic pra poder justificar o gasto com o nosso hobby, né? Mas quando a gente fala de colecionismo, né? Como a gente falou no começo, não é só... O Magic, ele é, cara... A gente coleciona, mas a gente joga, né? E não necessariamente colecionismo, vocês vão jogar. Porque tudo bem, uma coisa é, pô, gelouco, álbum de figurinha, tal. Não se joga, né? Essas coisas. Mas, pô, fita de videogame, pô, dá pra você jogar. Mas será que você vai querer jogar? Será que você vai querer gastar o jogo? Quem não guardou um jogo lacrado? Um jogo lacrado. Mas como que vocês... Quem não guardou um jogo lacrado? Como que vocês se relacionam com isso na questão de vocês mesmo aceitarem esse gasto de vocês com esse hobby? Vocês tentam, na cabeça de vocês, ou até mesmo pra outras pessoas, justificar isso? Ou vocês se dão bem com o hobby de vocês e com esse gasto de dinheiro? Depende. Tem jogo, são quatro jogos de Mega Drive que eu queria pegar desde criança, literalmente, quando Mega Drive era lançamento, eu queria esses jogos. E meus pais não deram. E depois de adulto, eu falei, mano, eu quero esse jogo, porque eu quero pra mim, porque eu quero ter ele na minha prateleira, porque o preço não importa. Ok, são Gunstar Heroes, Battle Tools, Tartarugas Ninja e Shining Force. Já consegui três desses. Qual que falta? Shining Force. É um RPG, é um jogo tático, estratégia em turnos. Mas eu acho um barato fazer coisas como isso aqui. Não importa que jogo de Mega Drive seja, não existe um jogo na caixa manual por R$39,99. Deixou até o adesivo, né? É, mas é, eu tô olhando aqui jogo de Master System com um adesivo de que eu paguei R$9,50 nele. Então, o Henrique vai conseguir afirmar melhor do que eu que jogos de Master System atualmente custam um pouquinho mais de R$9,50. Pior, cara, eu inclusive tenho uma parada engraçada aqui, tipo, eu acho que a gente tem que ter uma certa prudência também, ao tentar se enganar desse jeito que os negócios são investimentos, né? Legal. Tudo bem que você compra o rolê... Olha lá, ó. Jogos de verão, caralho, isso é muito bom. Esse é massa, hein? Eu tenho aqui também, tá ali atrás. Tudo bem que, tipo, você muitas vezes compra o item e ele preserva um certo valor. Tecnicamente, com o tempo, ele pode encarecer, não necessariamente ele vai encarecer, mas ele pode encarecer. E a gente viu algo muito atípico durante a pandemia, que teve essa bolha, né, muito doida, explosão do colecionismo, de tudo. Não foi só videogame, mas, tipo, os caras compravam um taso a R$1,00 a unidade. Depois da pandemia, passou a custar R$5,00, R$7,00. Caralho. Tipo, o negócio multiplicou por R$5,00, R$7,00. Foi muito mais caro do que os videogames, que, sei lá, aumentaram em 300%, 400%. Desculpa, desculpa interromper o Henrique, mas isso é um negócio que é, de fato, importante de mostrar. A galera do médio ficou com a impressão de que, nossa, lista reservada encareceu na pandemia. Não, não. Tudo que é colecionável. Fita VHS, DVD, GB. Asso, eu não sabia, mas não me surpreendo. É, tá, asso, gelouco, tudo. Todas as coisas. Até revista velha, tá ligado? Eu acompanho o grupo da galera que coleciona revista, tipo, Animedor, aquela Comics, aquela Heróis. Essas revistas antigas, isso tudo encareceu também, pô. É doideira, tá ligado? E, muitas vezes, a gente tem que lembrar que nem sempre isso aqui... Na verdade, na maioria das vezes, isso aqui não é um investimento, né? É muito mais rentável, em 99% das vezes, você pegar seu dinheiro e aplicar no mercado de ações, fazer qualquer coisa nessa vibe. Às vezes, até comprar um imóvel, que é um dos piores investimentos que você existe, é melhor do que comprar um negócio desse. Se papou o pampa também. É, eu concordo com o Henrique. É um negócio que, se você quer pensar como investimento, não coleciona. Abra uma loja. Pô, perfeito. Muito bom. A minha coleção de videogame aqui todinha é coisa que eu... São jogos que eu gosto, que eu quero, que eu acho bonito de ter na estante. Mas, porra, você paga 500 conto no negócio pra deixar a caixinha na estante porque você acha bonito? Você não viu quanto custa comprar um quadro, comprar arte, comprar... Então, é exatamente isso. Por sorte, eu acredito que se a água bater na bunda, eu precisar me distrair da coleção, eu consiga tanto quanto eu gastei nela, talvez até mais. Mas, se comprar pensando em investimento, é o caminho pra se frustrar. No máximo, quando vem uma parada, tipo... Eu falei lote. Ah, não. O cara tá vendendo cinco jogos juntos pelo preço de um, mas ele não sabe que aquele um... Dos cinco, quatro eu tenho. É que o quinto é um jogo raro pra caramba e vale mais que o lote inteiro. Aí você compra o lote e depois você vira pra vender, pra passar pra frente o refugio. E é assim que as pessoas ficam com jogos repetidos nas suas coleções. Exato. Pilha de... E nunca se lembram de passar o refugio. Às vezes não. Eu tô devendo pra Tainara da Gamefic que eu falei, ô, eu tô com uns jogos repetidos aqui, vocês comem, vocês têm uns jogos aí na sua loja que eu quero, eu queria trocar pau a pau. Vocês trocam? Claro, manda pra mim uma lista do que você tem. Isso faz três meses. Isso faz dois meses. Um mês atrás ela falou, eu abri aquela lista. Putz, esqueci completamente. Assim que eu chegar em casa eu tiro foto tudo e te mando. E aí eu esqueci novamente até esse exato momento que eu tô falando com você sobre isso. E eu falei, nossa, é verdade, por que eu tenho dois perfect dark? Mas outra parada que a gente ignora também dessas brincadeiras é que muitas vezes a gente... A gente não, quem mais vê de fora muitas vezes é até quem está de dentro, às vezes se engana. De não perceber a situação econômica da época também, né? Por exemplo, um exemplo clássico. Vocês lembram dos mini cracks da Coca-Cola? Aham. Com aqueles cabeçudinhos? Custava dois reais cada pacotinho daquele. Você levava mais cinco tampinhas, mais dois reais. Isso era uma segunda leva. No comecinho era um real, depois eles aumentaram pra dois no meio da promoção. Hoje em dia vendem cinco a sete reais um bonequinho desse. Eu imagino que vocês que viveram nos anos 90 têm a total ciência de que dois reais naquela época era muito mais dinheiro do que cinco, sete reais hoje em dia, né? O que dava pra fazer com dois reais antes não era brincadeira. Tu comia e bebia na rua, mano, com dois reais. Hoje em dia você não faz nada. Quatro reais era um bolso de mede, pô. É, pô. E só aí a gente já consegue perceber que é um item de colecionismo que tem, sei lá, 30 anos de vida, só que ele era mais caro quando ele foi lançado do que hoje. E muitas vezes as pessoas nos percebem isso, né? Que isso acontece também. Eu tenho outro exemplo aqui que é... Ih, vazou. Opa, vazou. Ele falou que ia errar e ele errou. Errou, droga. Ó, esse é um exemplo aqui clássico. Esse jogo aqui meu pai comprou lá por 95, mais ou menos. Nossa, que coda, mano. Ó, o manualzinho aqui. Ele tem o carimbo da Americanas, com a data da época e tudo mais ali. Foi de Americanas, Americanas. Foi de Americanas. Na época Americanas era grande coisa. Exatamente. Literalmente grande, pô. Esse jogo, eu lembro bem, na época custou 70 reais. Caralho. Caralho. Aí você vai ver quanto que era o salário mínimo nessa época, tá ligado? Não, caro pra caralho. Ele era quase o preço do salário mínimo. Hoje em dia a galera vende isso aqui, se você pegar em pá bem, uns 1.500 reais. Então assim, ele continua a fazer a mesma coisa que ele era antigamente, tá ligado? Se você fizer uma conta burra de economia, né? Ele meio que manteve o preço segundo a inflação, vamos colocar assim. Ele não valorizou, né? Tipo... De uma forma meio burrinha, assim, sim, né? Sabe qual é a parte mais importante da sua casa? Ah, esse aí, você falou que é uns 1.500 reais. Esse aqui, você consegue por 180 sem fazer força. Mano, esse é um dos meus jogos favoritos de infância. Eu ia falar com o Henrique agora. Eu ia perguntar isso. Eu ia falar, cara, esse Sonic Blast do Master System é o antecessor ao 3D Blast do Mega Drive? Cara... Sabe o que é mais engraçado? Esse veio depois do de Mega Drive, né? O de Mega Drive eles criaram e depois fizeram essa versão com o Master System. Sério? E por isso que esse jogo é tão caro. Ele só foi lançado no Brasil e em poucos países da Europa. Caraca! Então se um americano quiser isso, um japonês quiser isso, um latino-americano que não seja brasileiro quiser isso, eles têm que comprar da gente. Por isso que esses jogos aqui estão tão caros. Porque os brasileiros mandam pra Europa. É muito melhor vender por 500 euros isso aqui do que por 1.500 reais pra um brasileiro. E tá sumindo no Brasil esses jogos por causa disso agora. Caraca, que doideira, mano. Rola tudo isso também, né? Essas insanidades. Vocês dois ativaram uma memória nostálgica minha muito forte, né? Porque o primeiro videogame que eu joguei foi o Master System da minha prima, né? Minha prima tinha aquele... Como é que era aquele de antena? Vocês lembram daquele de antena? Aquele tipo... Era que você jogava o jogo na mão? Aí ela tinha esse, que eu, obviamente, via muito mais ela jogar do que eu jogava mesmo, né? Eu ficava vendo ela jogar duas horas enquanto eu jogava 20 minutinhos, aí tinha que devolver, né? E aí depois o meu primeiro videogame foi o Mega Drive, cara. E aí, nossa, mano, que nostalgia, velho. Inclusive, o Master System Super Compact é outro negócio que ele tá muito caro, porque ele foi criado pela Tectoy. Ele foi desenvolvido e criado pela Tectoy. Só existe no Brasil. Caraca. E os gringos pagam a fortuna pela noção de que é um Master System sem fio. Eu agradeço a gente não apontar a porra da caixa, porque 15 anos atrás a minha mãe veio me visitar. E assim, pra que essa caixa de papelão ocupa um puto espaço? Aí eu fui pra faculdade, quando eu voltei, e aquela caixa que tava bem aqui? Ah, eu enchi de lixo e joguei fora. Meu Deus. Coisas da vida que acontece, né? Eu passei recentemente por isso. O Elba falou no começo que ele gostou, achou bonita a caixinha da Light Phaser, né? Que é a pistola do Master System que tá aqui. Eu tinha a minha, de, da época do meu pai, guardada até dois anos atrás. O que aconteceu dois anos atrás? Minha mãe resolveu fazer uma limpadinha e ela jogou as caixas que estavam vazias. A caixa da minha câmera, a caixa da pistola. Por quê? A pistola tava em outra caixa. Ela abriu, olhou, ela tá vazia, jogou fora. Aí eu tive que comprar outra. Nossa. E foi mais barato, foi certamente mais barato do que comprar só a pistola, né? Ah, sim. Oi? O quê? A caixa? Não, o oposto, oposto, oposto. Ah, bom, é. A pistola seria, sei lá, um quinto do valor da caixa. Os caras vendem, às vezes, a caixa luz e solta, só a caixa, tá ligado? Já é muito mais caro que a pistola, tipo, muito mais caro. E é só uma caixa. Caraca. Eu tenho a caixa da pistola do Playstation. Ah, essa é massa, sim. Caralho, nem lembrava que o Playstation tinha pistola, mano. Ok, a verdadeira dita é que eu tenho o Point Blank 1 e 2, a versão que vinha com a pistola junto, e aí eu guardo eles com muito carinho, porque eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa viu uma caixa desse tamanho, mas só tem um CD dentro, porque a pistola já tá ligada, ela tá ligada no meu Playstation, tá apontada dentro da Mario. Pra que uma caixa desse tamanho só pra um CD? Cala a boca, larga a minha caixa. Deixa isso aí, pelo amor de Deus. Cara, voltando um pouquinho pro Magic, vocês já falaram um pouco da coleção, né? O Elba do Unhind, de Angluid e, obviamente, coleção de Legacy e o Henrique da coleção de Odisseia. Mas vocês têm alguma outra coleção, ou que vocês fazem dentro do Magic, ou que vocês têm aquela vontadezinha de começar a fazer dentro do Magic? Alguma coleção de artista, de repente, algum artista que vocês gostam muito? Eu tenho. Eu tenho, eu tenho, porque antes de eu começar a colecionar Odisseia, lá pra 2005, mais ou menos, logo que tava passando o hype de investida, onde o foco eram uns tipos de tipos de criaturas, assim, goblins, elfos, soldados e zumbis. Eu adorava goblins, né? É uma das minhas, dos meus tipos de criaturas favoritos. E naquela época eu comecei a colecionar. Eu já tinha um Batistaca, já tinha um Atirador de Elite, que eram os goblins mais carinhos da época e tal. E aí eu comecei a pegar goblins. E eu cheguei a ter, sei lá, 200 goblins na pasta, coleção. E a minha ideia era pegar não só cartas de tipo de criatura goblins, eu pegava cartas que tinha desenho do goblins na arte. Tipo, tinha lá um que era tipo um hospital dos goblins, uns negócios assim. Eu ia pegando e botando na coleção. E eu... Um goblin correndo com um caldeirão de sopa. Exatamente. E numa dessas indas e vindas do Magic eu acabei me desfazendo disso. E direto eu me pego pensando, pô, cara, eu tenho bastante goblins aqui, eu poderia voltar a fazer essa coleção, né? Mas aí eu olho pro lado, eu coleciono jogos de Pokémon, jogos de Master System, Tazo, Gelou, os negócios do Pokémon. Ah, não, deixa. Deixa pra lá mais uma coleção, né? Eu troquei uma ideia com o Elba recentemente, enfim, no WhatsApp, e a gente tava conversando sobre um outro assunto que eu queria abordar. Talvez eu aborde mais sobre esse assunto no futuro, mas obviamente eu queria aproveitar a presença do Elba aqui, principalmente pela formação do Elba, que, cara, é a questão do vício, tá? Do vício. Recentemente, eu tive uma pessoa que entrou na minha live lá na Twitch, e ele falou assim, cara, é, meio que, gente, como que vocês lidam com o vício do Magic, né? Porque a minha esposa, ela meio que tá brigando comigo, ela não quer que eu jogue mais porque é um vício, blá, blá, blá. E eu fiquei muito curioso, porque eu falei assim, tá, mas calma, o que que é vício pra você, né? Qual que é a sua relação? Obviamente, eu não sou formado, não posso dizer, né, o que que é um vício, clinicamente o que que é vício, mas eu entendo, pelo menos na minha cabeça, que aquilo não tá te fazendo mal psicologicamente. Se você, por exemplo, não tá deixando de comprar coisa básica pra sua vida, se você não tá vendendo a televisão da sua avó pra comprar Magic, eu acho que você ainda não precisa ter uma preocupação tão grande, né? Mas, eu queria saber da cabeça de vocês, da visão de vocês, obviamente, né, eu e o Henrique, a gente vai ter uma opinião, né, embasada na nossa experiência, e acho que talvez o Elba tenha uma visão um pouco mais profissional sobre isso, né, Elba? Sim. O vício, ele não é uma única coisa, ok? O vício, ele tem componentes biológicos, psicológicos e sociais. Uma coisa, por exemplo, o caba que fuma muito e para de fumar de um dia pro outro, ou bebe muito e para de beber de um dia pro outro, ele tem tremedeira. Isso é um efeito biológico. Colecionar videogame Magic não vai te causar isso, você nunca vai, de fato, tremedeira porque não abriu bursas de Magic. Aí tem o componente psicológico, que é a vontade de fazer, que é você, não consigo me concentrar, isso eu vejo uma galera falando, que até fica meio, me deixa quieto. Tipo, não sei se vocês sabem que eu tenho uma coleção de booster fechado, e tem a galera que fala, e ele fica na cabeceira da minha cama por falta de espaço, e ele fala, nossa, eu não conseguiria dormir sabendo que tem um booster de Magic fechado na cabeceira da cama, porque a curiosidade de abrir, de ver, isso é um componente psicológico. E tem o componente social, que é meio aquilo, pô, fulano sumiu, né, não consegue, agora só quer saber de jogar Magic, ele não vai mais no cinema, não vai mais no bar, não sabe mais com a mulher, só quer saber de jogar Magic, jogar Magic, jogar Magic, a vida dele parece que virou jogar Magic. o componente biológico, você consegue atestar objetivamente, isso está lhe fazendo mal. E aí é até difícil fazer uma comparação com o médico, porque não tem como, mas você consegue mostrar, o seu pulmão está se desfazendo porque você fuma. Não é uma questão de opinião, é isso, Priu. Os outros dois, entra mais numa coisa de que, na psicologia, você tem um conceito de que não é ruim se não te faz mal, se você está feliz, você está vivendo, você está tocando sua vida, então não é um problema. Mas essa afirmação, qualquer um que pensar um pouquinho mais nela vai entender que não é exatamente assim, né. De fato, essa afirmação é uma simplificação, porque você pode estar... Não, para mim está tudo bem, pô, eu estou achando ótimo, entrei na casa da minha avó, roubei a televisão, comprei uma pedra de crack e agora eu estou felizão. E as coisas ao seu redor estão todo mundo odiando você. Então não é tão direto assim, não, se você gosta está tudo bem, mas de maneira simplificada, se não está impactando sua vida, se você não deixou de pagar aluguel para comprar joguinho, beleza, tá ligado? Eu, por exemplo, e isso é uma coisa que eu sempre faço, eu estou nesse exato momento usando uma camiseta que tem 15 anos de idade. Eu não gasto dinheiro com roupa, eu não gosto de ir em festa, eu não gosto de ir em show. Pô, vai, quanto que foi o ingresso do show do Red Hot Chili Pepper? Ah, acho que foi uns 300 e pouco. Meia, né, meia, né, que agora eu vi o estudante. Nossa, quem não é mais estudante, então 600... Dá quase três jogos de Switch aí, pô. É exatamente isso, pô. E eu estava semana passada, né, o pessoal lá no grupo falando sobre Baldur's Gate 3, e eu semana passada falando assim, não, absurdo, nas condições que eu estou agora desempregado, pagar 250 no jogo, não tem condições. Aí corta pro cartão do Thiago pagando lá e seis vezes o ingresso do show do Red Hot, que foi mais caro do que o Baldur's Gate. Mas é exatamente isso. O problema... Não tem como argumentar que é um problema você gastar 500 reais no seu lazer. E nem estou falando pelo meme do... Compra, é o seu lazer. Não é um problema você gastar dinheiro numa parada que você acha maneira. Não faz... Pra fim da vida dos outros, você gastar 500 reais num show, ou você gastar 500 reais num cartucho que tem idade pra ser seu pai, dá na mesma. É uma questão de escolhas. Mas aí, claro, existe a parada que você apontou que existe. Não é comum, é raro, especialmente nesse colecionismo mais de coisa, o maluco deixar de pagar a conta de luz, porque ele fala, não, é que eu achei aqui um taso. E é especialmente... Nossa, que... É dito isso... Senti que essa foi pra você, hein. Inclusive... Sabe por que não é? Sabe por que não é? Eu comprei um Virtual Boy que eu comprei por arrependimento. Eu não sei se vocês lembram, quando eu perdi meu emprego, e eu decidi que eu ia... Não, vou tentar fazer o canal funcionar. Eu encontrei nessa época um Virtual Boy na caixa. O Virtual Boy tem 23 jogos no mundo inteiro. Então era o Virtual Boy na caixa, com 16 jogos na caixa, por 5 mil reais. Eu falei, mano, eu podia pegar meu FGTS e comprar esse videogame. É isso aqui aí... Nossa, você tá louco, Elba? Eu acabei de perder o emprego. Eu não sabia se o canal ia conseguir pagar as contas. 5 mil reais dava pra me manter por uns 3 meses, pagando todas as contas aqui e tal. E aí eu falei, não, serei responsável e não vou comprar esse Virtual Boy com 16 jogos por 5 mil reais. O canal deu certo, eu não tô mais preocupado se eu vou conseguir pagar minhas contas no mês que vem. E desses 16 jogos na caixa, eu acho que tem uns 10 deles que eu nunca mais vi nem foto. E aí eu fico, tipo, caralho, mano, eu absolutamente devia ter pego o dinheiro das contas do mês seguinte pra comprar esse Virtual Boy. Eu me arrependo demais. Eu me arrependo demais de não ter pegado o dinheiro das contas pra comprar esse videogame. Mas, claro, uma coisa é você se arrepender do que não fez. Outra coisa é você, de fato, pegar o dinheiro das contas, o dinheiro do aluguel... E lidar com as consequências de uma irresponsabilidade. Exatamente. O canal podia não ter dado certo e eu podia ter precisado, de fato, do dinheiro. Mas recentemente eu passei por algo assim também. Eu sofri uma perda que não foi uma perda. Porque tem alguns jogos de Master System que eu quero muito ter pra coleção. Um deles é um dos que o Alba falou, só que pra Master System, que é o Battle Maniacs. Por incrível que pareça, ele foi lançado pro Mega Drive, mas a Tectoy também conseguiu lançar pro Master System. E vale uma grana. Battle Maniacs. Phantasy Star, que foi o... Talvez o primeiro jogo de RPG traduzido pra português da história. Né? E... A trilogia do Sapo Chulé. Era um personagem de tirinhas dos anos 90. Eu tinha um boneco, cara. Eu tinha um boneco do Sapo Chulé. É uma massa. Eu tenho o meu guardado aí. Caraca. E esses são os principais jogos do Master System que eu quero. O que aconteceu? Eu comprei um Nintendo Switch novo. Esse mês. Né? Porque eu tava com uma grana ali, eu tinha uma grana pra gastar com isso aí. E eu falei, eu vou comprar um Nintendo Switch. Porque eu queria um... Um Switch novo pra poder fazer live e tal. E apareceu num preço muito bom aquele Switch da edição especial do Pokémon. Como eu coleciono o Pokémon. A caixa dele tá até aqui, ó. Eu fui e comprei na hora, pô. Mandei ver lá. Cara, semana seguinte. Apareceu um cara vendendo o Phantasy Star e um dos jogos do Sapo Chulé. E tava, tipo, sei lá. O Phantasy Star, galera, vende por os 800. O cara tava vendendo 600. Tava, tipo, muito novo. Muito novo. E aí... Eu pensei muito. Falei, cara. Até dá. Mas... Se acontecer algum imprevisto mês que vem, eu tô lascado. Dito feito. Eu pensei bastante. Falei, não vou fazê-lo. Foi irresponsável, né? Olha isso aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Isso aqui é o meu smartphone. Eu não sei se vai dar pra ver, mas... Olha como ele tá com a barriguinha bem gordinha. Aham. Ali no meio. Aham. Ele tá estufado. Caralho. Tipo... Bebeu água ele? E aí... É. Não, então. A bateria dele estufou. Ele começou a dar um monte de problema. E aí eu tive que fazer o quê com o dinheiro pra emergências? Comprar um novo. Imagina se eu tivesse gastado com os jogos. Nossa. Era exatamente o mesmo preço do smartphone. É. Tá vendo? Temos aqui, então, galera, dois casos muito bons. Tá vendo? Um de arrependimento que no fim... Um de arrependimento que no fim deu tudo certo. Ele podia ter gastado dinheiro e aí estaria feliz. E outro que o não arrependimento porque podia ter dado tudo errado. Então, ó. Pensem bem aí se vocês querem ser responsáveis ou não. Em um nível similar, eu acho que essa... Isso é meio que a adrenalina do hobby, tá ligado? Eu não considero isso muito diferente do cara pular de bungee jump. É, é verdade. Sabe? Tipo, pular de bungee jump ainda é mais seguro. Sei lá, pular de paraquedas, explorar cavernas sozinho. Essas coisas que, de fato, são erradas. Escalar sem equipamento, acho que é mais... Escalar sem equipamento também, também. Acho que é mais... É umas palavras tipo... Mano, se der alguma coisa errada, você não vai se fuder pouco. Uma coisa... Eu acho que existe, sim, um componente aí da adrenalina de boa. Como eu consigo fazer isso, mano? Então... Será que dá? Eu liguei isso agora, exatamente, você acabou de falar da adrenalina, com o negócio que você falou anteriormente. Tipo assim, cara, se for para comprar na loja, tipo, é muito fácil. Beleza, só junto dinheiro, vou lá e compro na loja, sei lá, enfim, dane-se. Mas, por exemplo, eu coleciono... Eu tenho duas coleções, né? Eu tenho os Fracteos, que é a minha criatura favorita do Magic, que eu quero simplesmente ter todas as cartas de Fracteos, que eu não tenho. E eu coleciono as cartas com a arte da Magali Villeneuve, que eu também quero ter todas as cartas da arte dela e que eu também não tenho. E, cara, seria muito simples hoje, para mim, chegar e ir nas lojas, fazer uma lista lá, de repente, na liga, colocar no carrinho e comprar tudo que falta. E aí ver, ah, beleza, não tenho condição de comprar isso agora, boto para mês que vem ou para mais para frente, deu. E acabou, a mesma coisa que a Magali Villeneuve. Só que, cara, a emoção de você, pô, vai sair a próxima coleção agora. E aí tem, já vi que vai ter, acho que, três ou quatro cartas ilustradas pela Magali Villeneuve. Vai ser muito mais incrível se eu for jogar o pré-release e abrir a carta da Magali Villeneuve do que eu sei se eu chegar lá na loja e, pô, me vê aí essa carta que tá faltando na minha coleção, né? E eu acho que as duas coisas, né? É essa emoção do colecionismo junto com essa adrenalina do hobby que você falou. Eu relacionei isso agora e acho que tem muito disso também, né? Concordo, concordo sim. Por mais que sou esquisito dizer, não, porque a minha adrenalina é abrir busta e ver a carta que sai de dentro, meio que é, tá ligado? Eu acho, inclusive, ouso dizer que essa é a graça de fazer coleção do Henrique, tipo Tazo, tipo Gelouco, que é uma parada que não existe uma Liga Tazo que você bota na lista e compra. Falei, amigo, não tem essa opção, esse easy mode de compra. Você tem que ir lá garimpar. Exatamente. Inclusive, eu lembrei de um caos que uniu esses dois rolês de, tipo, você falou que não tem prazer em comprar em loja, mas eu acabei de ver uma pequena exclusão à regra aqui, porque eu tenho esse carinha aqui. Isso aqui é outro jogo de Master System. Eu, também, um dos jogos, o que eu tento procurar é completar todos os jogos do Sonic, que é um clássico da SEGA, né? Do Tectoy. E eu só tinha o Blast porque era da minha infância e eu tô indo atrás dos outros, né? Ô, Rick, só um parênteses, assim, que é muito importante pra mim. Você também acha Sonic melhor do que Mario? Ou não? Não, mas é objetivamente verdade, né? Não, calma aí. É difícil, mas eu acho. Eu falo cientificamente. Não, só pra saber, beleza. Vamos lá, segue aí, segue aí, porque, enfim. Eu cresci jogando Sonic, então, gente, eu sou muito fã do Sonic. Qualquer pessoa de bom gosto e fim no trato. Obrigado. Super Mario 64 é um dos meus jogos favoritos da vida, mas, claramente, o Sonic é mais divertido que todos os jogos do Mario, no geral. Beleza, beleza. Vai, fala aí, continua. Eu tô procurando os jogos do Sonic, né, e eles não são particularmente baratos. Você vai pegar um desse aqui de pessoa física, né, um garimpando, você vai pegar por uns 200, 200 e pouco. O Sonic 1 e o 2 são mais caros ainda, na faixa dos 300, 400. E aí, eu, além de garimpar em mercado livre essas coisas, tem algumas lojas que vendem retro games. O Elba deu o exemplo aí da loja da Tai, né, que é a Gamefic. Tem outras lojas que vendem também. Lojas grandes que vendem retro games e tal. E aí, eu achei, ao acaso, assim, uma dessas lojas que tinha comprado um grande lote de Master System. Eles apareceram do nada, assim, com uns 30 jogos de Master System. É muito raro você achar loja física que pegue jogos de Master System, porque é um negócio muito nichado, meio complicado de vender e tal. Então, enfim. Aí, eu comecei a acompanhar essa loja por uns 5 meses. E eu ia vendo um jogo aqui sendo vendido, outro ali. Mas, por 5 meses, eles venderam, tipo, dos 30, sei lá, uns 4 jogos. Aí, do nada, eles começaram a fazer promoção. 40%, 50%. Isso aqui estava no site deles por 600 reais. Aí, foi para 400. Aí, depois, foi para 300. Depois, foi para 200. Um dia, eu abri, estava 150. Eu comprei. E eu não tinha ideia se isso aqui estava completo com manual, nem nada. Não tinha nada. Aí, quando chegou, eu falei, bom, 150 está valendo até se estiver pelado, porque estava bem conservado a caixa e tal. Aí, chegou, não só tinha manual, como o manual ainda está branco. Caraca. Ele está branco e tem, tipo, código aqui batendo, porque tem os cereais também. Esse serial bate com o código dentro do cartucho. Cara, está, tipo, perfeito. E tem essas doideiras. Te falar que eu que não coleciono Master Seasons e eu achasse um Sonic Caos para 150, eu pegava. Eu paguei em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, mano. Porque era uma loja. Boa, isso rolou... Essa mesma história que você falou rolou na Epic com o Flash and Blood agora. A Epic estava com um estoque muito grande de Flash and Blood. Eu, honestamente, não sei se estava com o estoque demais. Se decidiram rever os preços. A parte importante é que eles pegaram as cartas high-end e deram um corte de preço que estava mais barato do que na mão de player. Caraca. E é a mesma coisa que Magic, galera. Loja, geralmente, é mais caro do que player, porque a loja tem que pagar aluguel, salário, luz, imposto. Player não paga nada. E, assim, não é nem que estava um pouquinho mais barato na mão de player. É carta que o player vende por 300 reais e a Epic estava vendendo por 120. Caraca. Eu não fiz anúncio disso porque o tempo que eu sabia que a coisa tinha acontecido já estava esgotando. Foi assim que eu decidi começar a pegar a Dragão Marvel. Porque os caras estavam vendendo por... Lembra do Star City X3? Lembra? Então, era isso que a Epic estava fazendo. Estava vendendo preço em dólar X3. E eu falei, ah, maluco, está aqui. E aí, o Henrique falou, nossa, mal vantagem, que você paga no cartão, consegue literalmente parcelar em seis vezes. E é mal legal. Quando encontra uma loja fazendo um negócio desse, é um barato. Mas, se for contar com isso... É difícil. É difícil. Agora, se for só, não, vou comprar porque eu vou comprar. O preço... Não é o preço problema. Eu quero comprar. Você vai na loja e compra, mas aí você fica com a coleção completa e você não teve a... A graça não é você ter o álbum completo. Ter o álbum completo... Na capa de trás de todo o álbum de figurinha tem o número da editora que, se você ligar, eles te mandam todas as figurinhas. É verdade. A graça não é ter o álbum completo na prateleira. A graça é o processo. É procurar, é trocar a carta, é se frustrar que não vem a figurinha que você quer. É colar, é... A brincadeira é essa, pô. Você não é obrigado a gostar dela. Se você quer só o álbum completo, você consegue. É, eu troquei, né? Mas eu acho que a visão é a graça. Ela vai perder toda a adrenalina. E, assim, entrando nisso que você estava falando, e até para a gente também poder ir para uma finalização aqui desse bate-papo, Quais as dicas vocês dariam, né, para quem quer começar a colecionar ou para quem já coleciona Magic especificamente, tá, guys? Agora eu vou ser um pouquinho mais, né, mais fechado ao nosso nicho. Que dicas vocês dariam hoje para a galera que quer colecionar Magic ou que está começando no jogo agora e quer entender um pouquinho melhor? O que vocês falariam para eles? Eu acho que a primeira coisa que a galera ignora é que tempo e dinheiro são os dois extremos do mesmo vetor. Se você quer a carta agora, ela vai custar caro pra caramba. Se você fala, não, não, vou procurar, vou garimpar, vou atrás, você consegue ela muito barato. Mesmo, olha essa... Cadê? Peguei aqui a Shell Dread. Eu perdi minha Shell Dread. Aqui. Meu Deus do céu, Helper. Peguei essas duas Shell Dreads a 200 reais na troca. É o quê? Como que você fez isso? Porque essa carta está a 400 conto, peda, peda, peda. É simples, eu não... Se eu precisasse dela no dia, eu ia ter que ir numa loja e comprar. Sim. Eu não fiz isso. Deixei, deixei, deixei e apareceu um maluco um dia querendo trocar em outra... Essa história de aparecer um maluco que queria é o grande segredo. Tanto que quando você vai ver atrás de canal gringo, isso eu fico até chateado. Eu sei que você falou pra fechar em Magic, mas... Vira em Magic e aparece o maluco falando. Ah, como eu consegui montar... Como eu consegui um Mega Drive por 10 dólares? Ok, aí você clica no vídeo pra ver e ele fala... Então, eu tava em casa fazendo nada e aí o meu amigo de infância me ligou e disse... Ô, eu tenho um Mega Drive que tá ocupando espaço. Quer comprar de mim por 10 dólares? E foi assim que ele conseguiu. Mas essas coisas acontecem. De fato acontecem. Você não consegue ativamente fazer com que elas aconteçam. Mas se você não quer pagar o preço, se a coisa vale, vai demorar mais. É possível que eventualmente você consiga. Mas é sempre essa conta. Que também vale por outro lado. Se você quer vender uma carta rápido, agora... Eu consigo vender qualquer carta que eu tenho hoje. É só eu ir numa loja e aceitar 30% do que ela vale. Isso vale pra qualquer pessoa. Ah, não, mas eu quero... Você quer vender a carta pelo preço cheio que ela vale? Vai demorar, vai dar trabalho, você vai ter que procurar quem quer. Perfeito. Um exemplo clássico disso... Fui jogar um GP, salvo engano, acho que era de 2017. Eu acho que foi a primeira vez que uma loja gringa colocou um stand no Brasil. Acho que foi 16 ou 17. Não lembro se era Troll and Toad, quem que era e tal. Não, acho que foi 16. Foi 16, né? Vocês que estão assistindo esse vídeo, procurem depois aí na Liga Média, onde vocês quiserem, pela carta que chama Den Protector. Eu acho que é esse o nome da carta. A verde? Ela é tipo... É verde. É uma Eternal Witness bem ruim. Só que na época, ela era staple num deck standard. E eu cheguei nesse GP e eu não ia jogar. Eu ia gravar uns vídeos, uns negócios. E aí meus círculos ali de amigos começaram a encher o saco. Vai! Vamos jogar! Vamos jogar! Você tem aí o deck quase completo. É, mas não tá completo. Não, mas vai! Beleza. Decidi que eu ia jogar, então. Decidiram por mim. Aí eu fui atrás das cartas, né? Essa desgraça desse Den Protector, ele era tipo a Sheldred de hoje. Só que não tão caro, né? Mas todo deck usava. Não tão bom também. Então, imagine. Todo mundo que tava lá ia jogar com essa carta. Aí eu fui olhar em todos os stands de loja. Nenhuma loja tinha o Den Protector à venda. Devia ter uns sete stands de loja lá. Até as gringas. Ninguém tinha a venda. Aí acharam um cara. Ó, tem um cara ali que tem uma foil promo de pré-release. Beleza. Quanto tava o Den Protector? 50 reais. O cara ainda tava sendo amigável. Que era uma carta de uns 30, 40. Ele pediu 50. Paguei 50 nesse Den Protector. Aí, vocês façam o exercício, né? Que eu fiz no comecinho da conversa. Vê quanto que ele tá na Liga Médica hoje. Tá bom? E eu guardo ele até hoje aqui pra lembrar de nunca ser apressado na vida. Se preparar quando você precisa, né? Se prepare, compre o que não era certo. Nunca seja afobado. Eu guardo esse carinho aqui até hoje pra lembrar desse dia. Boa. E naquela época, assim... Não é uma época tão distante, mas, pô... 50 reais era uma grana louvável naquela época. É, eu acho que naquela época era isso. Mais ou menos. As cartas muito boas ali naquela época custavam sempre 100 e pouquinho. E as boas custavam um pouquinho menos, né? 50 reais, então, era bastante dinheiro nas cartas naquela época. Cara, é assim... Eu acho que é isso. Na minha opinião, são dicas muito boas, né? Eu, como eu falei, particularmente, tenho duas coleções. Que é a de Fractius. É a da Magali Vleneve. Esse papo me fez ter uma visão. Enxergar uma coisa que eu nunca tinha parado pra enxergar. Que é essa adrenalina, essa emoção do processo de colecionar, né? Do processo de tentar completar a coleção, mas não necessariamente querer logo ter essa coleção completa. E eu acho que se eu posso dar alguma dica também, ajudar aqui a adicionar. É vocês pensarem, focarem nesse processo. Que legal, né? Eu sei que hoje os eventos estão mais escassos. Eu acho que os GPs antigamente ajudavam muito a gente a encontrar pessoas com várias pastinhas e coisas assim, né? Aleatórias que a gente não esperava encontrar e conseguir comprar por um preço mais barato. Por trocas mais legais. Foi assim que eu consegui grande parte, por exemplo, do meu deck de Fractius. Se você tá chegando agora, né? De, de, de... Como é que fala? De paraquedas. Eu fiz um vídeo aqui recentemente mostrando e falando sobre o meu deck de comando de Fractius. E aí contando um pouco da história dele, das cartas. E é mais ou menos isso, né? Essas oportunidades assim, você tem que saber procurar, né? Né, Elba? É, eu ia apontar justamente aquela sociedade de bronze. Exato. E você pegou... Eu lembro que foi um lance assim mesmo, né? Você tava no GP. Aham. E aí, não é que a carta era barata. É que a loja queria um monte de carta sua. Aham. E você falou... Oh! Cipá! Cipá! E eu vi um maluco vendendo uma city dessa por 5 mil reais recentemente. Sim. Inclusive eu tô precisando comprar um celular novo também, pessoal. Pra trabalho, pra fazer uns vídeos pro canal nas redes sociais. Só que a gente vai ter interesse numa cidade de bronze aí. Uma City of Press foil de... De... Manda mensagem aí. Inclusive foi no GP que eu consegui fazer o John Avon assinar as minhas cartas ilustradas por ele na coleção de Odisseia. Vocês acreditam que uma das minhas maiores tristezas com o Magic é eu ter começado a frequentar evento e frequentar loja e conhecer o mundo de Magic realmente um ano depois desse GP que o John Avon veio no Brasil, né, cara? E tipo, assim, não sei se a galera sabe, mas ele tem uma condição física de saúde bem complexa, que meio que inviabiliza ele a viajar de avião. Então ele provavelmente nunca mais vai sair lá da Inglaterra pra vir pra cá. É, amigo. Então se a gente quiser bater um papo com ele, é indo lá e com sorte ele vai sair da casa dele também pra ir num evento lá, né, na região dele. É, amigo. Com o John Avon... Isso aqui é um negócio que eu prezo muito, cara. Com o John Avon... O John Avon vai deixar aí o Henrique. Porque tu vai estar com as cartinhas valiosas aí na pasta, hein? Temos assinaturas legais aqui, pô. Tem um quadro dele assinado aqui na minha parede também. Caraca, que foda, mano. Olha aí. Ali, ó. Aquele quadro tá assinado. É uma arte dele. Calma aí. Vira mais um pouquinho, mais um pouquinho. Joga lá, joga lá, joga lá. Mais um pouco. Aí, aí. Boa. Nossa, maneiríssimo. Esse quadro. Maneiríssimo. Bem, gente, eu gostei muito do Pato de Papo. Colecionismo é uma parada muito maneira. É, obviamente que o espaço aqui vai estar aberto pra vocês de casa que querem fazer alguma pergunta ou gostariam que a gente entrasse em algum outro assunto dentro do colecionismo que a gente não abordou. Ou, de repente, pô, Thiago, traz o Elba novamente, traz o Henrique novamente pra falar sobre isso e sobre aquilo. Deixa nos comentários aí, porque o Papo Planinal tem uma nova série aqui no canal. E eu pretendo convidar os meus amigos aí, produtores de conteúdo e a galera da comunidade como um todo pra vir trocar uma ideia comigo e trazer um papo muito gostoso aqui pra vocês. Igual foi esse. Espero que vocês tenham curtido muito, tá? E, obviamente, se curtiram, deixa aquele likezão. Se inscreve aí no canal. E não esqueçam de dar um pulinho lá no canal desses dois. Elba, não, aqui, ó. É Elba aqui, ó. Fazendo Nerdice em todos os lugares, né, Elba? Isso mesmo. E Henrique, Blacker Lotus em todos os lugares também, né? É isso aí. É isso. Obviamente, os links vão estar na descrição. Dá um cliquezinho ali. É fácil. Apoie a comunidade de Magic no Brasil, que é muito importante, beleza? Henrique e Elba, muito obrigado aí pelo tempo e pela presença de vocês. Espero ver vocês numa próxima, beleza? Eu também. É isso. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Valeu!